Fala galera tudo bom estamos de volta aqui queria aproveitar para fazer tutorial e já já que eu vou fazer queria também aproveitar para vocês bom é aqui nesse vídeo eu to logie algumas fotos para poder exemplificar o que ele falava aqui nas suas necessidades especialmente aqui nessa parte aqui ó então essa parte aqui ó eu usei fotos e deu a uma aparência bem legal ficou bem legal esse essa ideia aqui e deu e botei uma luzinha de polícia tal ficou bem legal tudo foi feito manual né do mesmo jeito foi esse vídeo aqui ó esse aqui esse vídeo aqui tem um background ó onde tem uma imagem ó tem uma textura né imagem crescente tal tal e também tem um efeito de burn né que é o efeito de queimado ó ó muito legal eu usei várias vezes em vários momentos nesse vídeo aqui ó ó tá vendo e e traz essa ideia bem legal então eu vou falar um pouquinho de como é que eu usei isso aí pra vocês quero ter uma ideia certo eu vou abrir aqui com um arquivo novo rapidinho é aí eu baixei aqui com as imagens já depois eu vou organizar mas vou pegar só quatro dessas imagens só pra gente ter uma ideia certo a nova composição vai ser efeito para fotos vou botar aqui fotos vou lá pegar as imagens o que que a gente vai fazer primeiro né nessa seqüência aqui a gente vai primeiro animar o tempo que a gente quer das imagens então eu tenho essa mulher chorando aqui eu tenho essa outra aqui também eu tenho essa outra aqui também e tenho essa daqui também então eu vou dar um tempo pra cada uma no zoom essa aqui vai até 5 segundos no máximo eu já vou cortar certo essa aqui vai aparecer embaixo e aqui eu vou colocar o refeito ó que é chamado de burn fogo vamos pensar assim em inglês b u r e eu não sei se vai tá é qual a configuração que vai tá em português então aqui no final ó eu posso marcar o eu vou colocar aqui o meu reloginho e aqui eu vou botar aqui 100% o que que vai acontecer ó ele dá essa impressão que tá que foi queimado né então já dá uma textura legal de transição das imagens uma escala e o fogo ó e a de baixo também vai tá com um zoomzinho pode ser um zoom de crescente ou um zoom de crescente né aqui o acuponho tá fora do lugar aqui o acuponho tá fora do lugar vamos botar o acuponho aqui né porque aí fica melhor pra gente isso isso pronto mesmo jeito vai ser vou copiar o efeito lá do do burn e bota aqui pro final dela pronto mas aqui pro finalzinho a partir daqui vai ter a outra imagem que no caso é a esta aqui aqui você pode até mudar a ideia do do movimento pode botar uma posição também fica legal a posição vou mais e mais pro lado e quando chegar aqui ela vai tá mais aqui a pessoa tá pensando no que vai fazer da vida pronto e vou botar a última imagem lá né o efeito também não colou não mas vai colar agora css burning cc burning pronto pegou aqui no finalzinho e vai ter essa outra imagem aqui pronto você vai fazer com todos né assim quantas imagens você for fazer e tal e essa transição aqui pode ser qualquer coisa eu vou mostrar primeiro como é que eu fiz essa né e depois eu vou mostrar como é que eu fiz aquela outra da polícia certo eu vou botar aqui position essa aqui vai ser subindo devagar porque o vídeo é lento né pronto aqui eu vou colocar também uma adjust layer camada de ajuste certo o que vai ser essa camada de ajuste essa camada de ajuste ela vai me permitir no caso deixar tudo preto e branco pra dar um clima mais pesado e é onde eu vou deixar o branco um pouco mais escuro ó eu vou colocar também o levels vou aumentar a intensidade da camada aqui deixar os tons médios um pouco mais claro mais escuro mais pesado ó e o branco assim com mais intensidade ó a gente deixa deixar mais escuro mas ao mesmo tempo deixa alguns pontos mais com vida e aí a gente tem uma coisa mais pesada mais triste né e aí vem também o segredo né que deixa a imagem bem bonitona que é você usar uma imagem pra uma textura pra pra dar um movimento esse por cima né tipo uma sujeira alguma coisa assim eu tenho um banco de texturas né background e costumo usar vários mas você pode optar sempre procurar uma textura textura black por exemplo ó uma coisa assim mais suja esse ponto aqui branco vão tá vão tá bem vivo lá é se você usar um assim também é possível assim também é legal eu vou aqui mostrar dois exemplos que aí você vai ter uma ideia melhor vou puxar isso aqui primeiro certo por cima pronto aumentar aqui na imagem e vou usar a sobreposição de imagem aqui para poder ver qual é a melhor pra poder a imagem ficar viva e mesmo assim eu conseguir ver e visualizar a minha textura é vamos ter o dark aqui não tem muita coisa o múltiplo ó já o múltiplo deu a ideia legal agora o segredo é você botar um wiggle o wiggle position nela e com pouca velocidade 0,5 e com pouco movimento também 30 lenta e a gente vai ter essa sujeira por cima ó deixando a imagem bem tensa tal só que ainda assim a sujeira não tá legal talvez ela eu acho que outra vai ser melhor mas pronto ó é perceptiva né ainda dá pra usar outra sujeira é é deixa eu ver essa imagem aqui que ela começa menor essa outra aqui eu gosto bastante dela porque ela é preto com branco e aí fica bem legal quando você dá aqui o screen ó ó vou até apagar essa outra aqui ó fica muito legal ó tá vendo ó fica muito legal então quando bota o wiggle nela vou até botar aqui 0,5 pra ser mais devagar e vou colocar 30 ó então a gente tem ó é como se fosse vamo vamo pensar assim uma um uma tela de câmera né onde a tela consegue captar o o capital que tá atrás o o vidro sujo vamos pensar silêncio bom tá querendo travar aqui mas porque tá em full deixa eu botar aqui em em um quarto ó então a gente tem esse efeito legal de movimento com fotos e você pode usar o texto aqui e trabalhar tal eu fiz isso com as drogas né o vento de drogas e o resultado também foi muito bom é o que a gente pode melhorar aqui que eu não fiz no meu então você pode botar um efeito de luz um efeito de claridade então eu usei por exemplo não vt do dna eu usei eu botei aqui um sólido um sólido vermelho qualquer sólido na verdade porque a gente não vai usar essa cor não eu vou usar aqui o fio preenchimento né eu coloquei o preenchimento vermelho olha só que legal e eu fiz animação nesse preenchimento se liga só quando aqui no colo ó então a cada um segundo eu mudava de cor agora vai pra azul esse azul aqui ó então eu copiei os frames copiei os frames e colei pronto tá aí aí você vai copiar pra todo o projeto dependendo do projeto se for grande né vai copiar pra tudo mas a cada um segundo aqui tem um uma cor então tá ok aí o que que eu fiz eu peguei é cliquei duas vezes aqui no círculo da máscara duas vezes ele já cria pra mim uma máscara circular certo aí aqui eu abri a máscara aumentei bastante o seu feeder ó bastante mesmo bastante e ainda assim usei uma sobreposição de imagem o screen por exemplo e aí a gente já tem de alerta né você pode diminuir usando a opacidade então a gente tem isso aqui ó legal né dupliquei essa imagem e coloquei aqui no canto dupliquei outra coloquei aqui no outro canto aí tem um defeito né o filho de cada um tá muito alto talvez só deixe ele aqui mm você diminui aqui ó na na expansão porque aí vai conseguir não mostrar essa 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 bordazinha aqui que tá passando né então ó diminui aqui ó tá vendo que diminuiu também aqui ó diminuiu pronto e o tempo também vou colocar aqui quando aqui tiver azul e aqui também pronto aí você vai ter uma aqui ainda precisa de ajuste mas tá ótimo então a gente tem um efeito bem legal um resultado muito bom o outro resultado que pode ser feito também com essas imagens usando várias imagens né deixa eu abrir aqui uma nova composição essa posição efeitos várias então usando várias imagens vou pegar essa aqui por exemplo essa imagem aqui do lado deixa eu diminuir aqui ela certo vou botar logo a máscara nela certo que vai ser aqui ó coisa bem tosca mesmo não tem muito não essa outra chorando aqui no canto também vai diminuir bastante e também vai ter uma máscara assim isso tô fazendo agora né não tô isso aqui vai ficar atrás já que tá chorando aqui mas também vai diminuir mas também vai diminuir e depois eu bota outra mas essas aqui por exemplo o que a gente vai fazer na máscara mesmo vou aumentar aqui a máscara ó pra mesclar vou diminuir aqui a expansão a mesma coisa eu vou fazer com essa daqui a mesma coisa pronto de modo que você tem aí várias cenas aqui o líder tá legal então deixa eu diminuir aqui aqui vou tirar aqui pra poder mostrar a outra lá atrás na verdade seria melhor lá atrás aquela menina que tá com as mãos amarradas né já que o tema aqui é violência contra a mulher diminuir aqui pronto o que que a gente vai ter aqui aqui eu vou colocar primeiro eu vou colocar um wiggle em cada uma delas certo um wiggle bem leve também um wiggle bem leve também pra poder dar uma só deixar um movimento leve então a do fundo lá no máximo 10 e 0,5 mas são velocidades diferentes certo aqui nesse outro wiggle vou colocar também 15 deixar em um mesmo e está estranho né deixa eu deixar aqui pra poder não ficar tão estranho e nessa aqui outro wiggle vou deixar aqui 20 mas e vou pegar aquela mesma coisa que eu fiz aqui ó tanto as luzes quanto a textura e quanto o adjust layer copio e aí eu colo nessa outra porque eu já fiz no caso né não vou repetir o que eu já fiz vou deixar preto e branco vou colocar as luzes como como sendo de polícia e a textura suja pra poder dar essa ideia legal então a gente tem um resultado bacana ó o movimento delas certo e que dá pra trabalhar bem alguma informação algum dado alguma sugestão e tal inclusive até as entradas delas podem ser legais então por exemplo aqui ó eu tenho essa imagem ela pode surgir subindo né eu vou botar aqui o position então ela tá lá embaixo então ela entra subindo do lado vou aumentar aqui um pouquinho pra poder ficar legal essa outra imagem aqui ela também pode entrar desse jeito ela vai entrar do lado e essa outra aqui também entra do outro lado com a posição todos aqui eu vou deixar com 2 segundos no máximo né pra ficar legal e vou colocar que os keyframes possam ser é no easy easy e também com a velocidade de 100% 100% 100% no final 100% é muito haha vou botar velocity 50 e 50 e vou mudar também pra que venha primeiro seja um de cada vez né pelo menos então a gente tem um resultado mais aberto né mas aí no geral é um projeto bacana serve pra vários estipais não é só pra esse tema de drogas e e violência mas dá pra se usar em vários contextos né é isso aí galera muito obrigado valeu tchau